Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, tem, 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 tem Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, tem, 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 tem Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Tchê 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 t Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra friar Talando, lando no calando da pretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra friar Vem, magalenha, rojão Traz a senha do fundão, TTT, coração Hoje é um dia de sol Alegria é de chocó, meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do fundão, TTT, coração Vem, magalenha, rojão Vem, magalenha, rojo